Eu canto mesmo muito a tua música Filomena e Quilola imitar o padre do pós Eu te admiro, Boa Mocota Gosto muito das tuas músicas Mesmo à distância, eu acompanho todas as tuas músicas Posso não demonstrar que eu acompanho, mas, meu irmão, eu ouço tua música E bastante Que o meu esposo até só me reclama Mas você então, esse então é qual Que desde de manhã até à noite na minha casa só toca a música dele É o bom Um dia, boa tarde ou melhor Saudação no período que a carta chegou Papões de semana, tu não imaginas o quanto a minha vida você transformou Quando te ouvi, olhei a minha volta, meu Cota Ouço, orgulhei a minha tropa Enso, mentor da minha carreira, meu Cota Influenciaste a minha rota Acredito que não sabes quem sou Me chama filho, que eu te chamo de pai 2014 a minha vida mudou Letira, letira da casa da mãe Tu trouxeste o fogo no jogo E logo te conta que nessa estrada nada sei Não enso, vilão É pela coroa que agora te considero como rei Por ser muito fã do Cota Fui criticado na banda, todos me apontavam o dedo Mas eu enfrentava todos eles Eu te defendia mesmo sem medo E sem medo Com Cota aprendi que está focado, não tem segredo E que Deus só ajuda quem madruga Quem tiver a fazeres muito cedo Meu Cota com todo respeito Sinto a cada dia que passa que meu céu azul Não tá ficando cizendo Sei que por muitos também foste eleito Mas diferente de muitos é que eles não sentem A dor que eu carrego no peito Por que que é assim? Porque tu não estás onde sempre desejo Te ver no topo a brilhar nesses palcos Pode explicar coisa que eu sempre almejo Quero que o mundo conheça a existência Dessa arte que há muito tempo protejo Ligo a TV com esperança de te ver Infelizmente também não te vejo Pra cantar e que tu fazes muito tempo Por que que só tens uma mixtape? Tu és versátil mas juro que prefiro te ouvir no Kuduri Não no Rap Não vejo fake e nas opiniões Niggas que só querem a tua soluções Cantam o que quiserem Mãe nunca esqueçam o padre do poste do mundo dos campeões Não importa o que o mundo vai dizer Eu estarei com você Pra sempre é pop-a-wee Venho que vier e não desista nunca Mãe conta não para Não desista nunca Mãe conta não para Não importa o que o mundo vai dizer Eu estarei com você Pra sempre é pop-a-wee Venho que vier e não desista nunca Mãe conta não para Não desista nunca Mãe conta não para Eu quero incentivo Espero que me entendas ativo Se música é vida Então são pras tuas que Eu respiro e vivo Sou fiel a dois passos E muitos dos teus servos Não servem aquilo que sirvo Minha mãe me viu a lágrima Mas ela não sabe que és o motivo Então fica descaçado Porque sempre vou te colocar aqui do meu lado Quando nessas ruas procuro fonte É você que eu tenho encontrado Quando essas ruas ficam sombrinha É você que eu tenho desejado Então quem mexer com o teu sovejo Podes crer que vai ressuscitar o padre Quando coloco meus olhos no chão Eu também suplico pela tua glória Eu tenho fé que as bênçãos virão No sentido dessa tua trajetória A tua música vem na minha direção Como um incentivo e dedicatória Celebra as tuas conquistas Como se fossem minhas Tua vitória é minha vitória Então não para de remar A tempestade vai acabar logo à frente O sol brilha pra todos Podes crer que as nuvens Não te cobrirão para sempre Mesmo na profundeza Usarei o fundo Para a tua música exaltar Se um dia teu sovejo morrer Acredita que ainda se vai embalçar Não importa que o mundo vai dizer Eu estarei com você Por sempre é papawé Vem o que vier e não desista Nunca a meu conta não para Não desista nunca a meu conta não para Não importa o que o mundo vai dizer Eu estarei com você Pra sempre, papa, ué Venho que vier e não desista nunca Meu voto não para Não desista nunca Meu voto não para E da mão, irmão De perto, com a distância Estamos juntos Haja sol, haja churros Babo nos molhando a mesma onda Ou melhor, só pra tua fã Tchau